Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Que bom, fico feliz com isso. Então, vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é um vídeo inspirado num post do blog do PVC, ali no Globosport.com, que diz basicamente que no futebol brasileiro vale mais investir em jovens do que em medalhões, e não que ele seja nenhum Sherlock Holmes pra desvendar esse mistério, algo que o atlético e o atleticano já sabem há muito tempo, mas isso é um tema legal pra gente ver como o cenário do futebol brasileiro está descobrindo algo que o atlético já sabe, algo que o atlético já pratica há muito tempo. A gente vê o atlético indo atrás de Zé Aldo, de Vinílio Catelli, de Edu, do Daniel Martins, enfim, uma série de jovens pra suprir a saída de outros jovens. Você teve a saída de Lorde, você teve a saída de Bruno Guimarães, você teve a saída de Robson Bambu, outros jogadores talentosos que estavam no clube e renderam tecnicamente e renderam financeiramente. Então, acho que esse cenário de você buscar esses jogadores, prospectar esses jogadores, evoluir esses jogadores, vender esses jogadores e vender muito bem, já está mantido no atlético e o clube está satisfeito com esse cenário. Tanto que o mercado da bola, tanto desse meio de ano como do começo de ano, mostram isso, que o clube quer fazer dinheiro, quer se estruturar financeiramente, pra depois pensar em trazer um grande jogador, trazer medalhões e como se estruturar, usando esse processo de ir atrás dos jovens e vender eles muito bem. Então, esse é um fato. Mas agora, falando do cenário do futebol brasileiro, a gente vê um cenário de um futebol brasileiro que comemora a contratação de um Fred depois de uma péssima temporada no Cruzeiro, que vê Wagner Love fazendo exigências, que comemora a contratação de jogo e disputa e a Atchuré, que vai completamente contra tudo que o Atlético prega e que o bom senso prega. Você tem o Rodrigo Capelo hoje do Goisport.com fazendo um trabalho magnífico nisso de escancarar como os clubes gastam muito mais do que tem. Jogam dinheiro pro alto, rasgam dinheiro em certas situações. Isso acaba interferindo no futuro. Alguns clubes sofrem antes, como vem sendo o caso do Cruzeiro, o futebol do Rio também já deixou de ter aquela importância que tinha em anos anteriores. E você vê outras forças aparecendo. E é nesse momento que o Atlético se destaca no cenário nacional. Então, a partir desse cenário de você ter que ver que os clubes têm como saída a base, têm como saída a descoberta de novos jogadores, eu vejo dois clubes se sobressaindo, o Grêmio e o Atlético. Se você pegar o protagonismo que o Grêmio conseguiu nos últimos anos nessa de prospectar jogadores, você trouxe o Luan, você trouxe o Matheus Henrique, você tem o Jean-Pierre aparecendo, você tem o Pepe, você tem Everton Cebolinha, você tem Arthur, você tem, enfim, uma série de jogadores, você tem um protagonismo muito grande. No Atlético, eu já falei alguns nomes, os nomes que estão aparecendo, todo mundo sabe. Então, é uma reformulação. E eu vejo que vai ter uma grande mudança no futebol brasileiro, de passar de ser uma necessidade, porque a maioria dos clubes usam a base quando tem a necessidade. Eu falo isso até mesmo do Santos, do São Paulo, times que vendem muito bem, que usam a base muito bem, mas quando aperta, eles têm que usar. O próprio Flamengo, cara, o Flamengo começou a usar a base quando não achava reforços para aquelas posições, porque investiu em Diego e apareceu um Paquetá, que acabou deixando o Diego fora de um cenário confortável. Teve um Vinícius Júnior ali, sendo que investiu em Geovane, em Birri. Então, você vê, mesmo os times que usam muito bem essa base, acabam aparecendo esses jogadores, como o Vinícius Júnior, Paquetá, enfim, Antony, vários jogadores, quando os mais experientes, os mais caros, não rendem. Então, é para você ver Atlético e Grêmio sobressaindo de todos os outros. E eu também queria falar o seguinte para vocês, que é óbvio que é muito legal você ver um jogador no auge da sua carreira, chegando no seu clube de jogadores que chegam para jogar. Mas isso não é realidade no futebol brasileiro, muito pela economia do país. A moeda real ainda é muito fraca comparando a outros mercados. Mercados como o México, mercados como os Estados Unidos, mercados europeu, nem se fala. Então, é para você pensar que o futebol brasileiro se coloca numa situação inferior e precisa se conformar com essa situação inferior. Precisa se conformar que a sua posição na cadeia alimentar é, sim, de um país revelador. E para depois você pensar em trazer jogadores como o Sidor, que já jogou aqui, como o Heratio Rê jogou aqui. Então, a gente sempre vê o torcedor do Atlético entendendo essa posição de ou contrata jogadores jovens ou contrata jogadores em fim de carreira. E o futebol brasileiro precisa ter essa mesma noção, precisa ter esse mesmo entendimento, porque senão vai continuar errando, senão seus clubes vão continuar endividados. Então, você vê ou jogadores jovens para depois você pensar nos medalhões. E medalhão ainda dá um retorno muito pouco no Brasil. A gente não tem grandes ações marketing, a gente não tem os clubes conseguindo muito dinheiro através da força da sua torcida, em pouquíssimos casos. Então, não é algo que você vai ter um jogador e ele vai se pagar. É muito raro que isso aconteça e eu estou falando de grandes ídolos. Então, é para você ter um controle que o mercado do futebol brasileiro ainda é um mercado que precisa evoluir na questão do business, na questão de tirar dinheiro do torcedor. E conhecendo a Arena da Baixada, como eu conheci em março no jogo Atlético-Perol, deu para perceber que o Atlético bota o torcedor ali numa situação que ele precisa gastar dinheiro. Esse cascou, inclusive, foi um presente que eu trouxe lá da loja da Arena, que você entrou lá naquela loja, cara. Eu falo, não tem como sair daqui sem comprar nada. Então, o futebol brasileiro precisa pensar em mais meios de fazer dinheiro, mais meios de sair, de ser refém da televisão, porque é isso que acontece na maioria dos clubes. E os clubes são reféns das decisões da boa, porque são reféns das emissoras na questão financeira. Então, desde o momento que os clubes começam a fazer dinheiro de outras maneiras, a usar sua torcida para novos meios de renda, e isso serve vender jogadores, isso serve revelar. Eu acho que os clubes podem começar a pensar a trazer jogadores no auge da carreira. E quando isso acontecer, quando você ver esses clubes pensando melhor, se estruturando melhor, você vai ter os clubes que já fazem isso há mais tempo na frente. E é esse momento que eu acredito que o Atlético vai continuar se sobressaindo, vai continuar na frente dos outros clubes, porque ele já entende essa leitura da posição do futebol brasileiro, já entende a leitura do momento dele no mercado e da posição dele no mercado, e pratica isso muito bem. Eu demorei a entender a posição do mercado, do Atlético, porque no começo do ano eu falava, cara, só está vendendo para o Atlético, eu investi um pouco. Mas realmente é bem original o meio que o Atlético faz para conseguir ter uma saúde financeira, e isso vai espelhar nos próximos anos do futebol brasileiro, certamente com essa obrigação dos clubes fazerem dinheiro de outras maneiras, dos clubes começarem a pensar em, deles mesmos, fazerem suas fontes de renda, e não ser reféns de patrocínios que cada vez pagam menos, cada vez demoram mais a chegar, de televisão, de rendas baixíssimas dos jogos. Então é isso, os clubes vão começar a se estruturar, acho que é uma tendência, acho que o futebol brasileiro é muito baseado na cópia, às vezes aparece um esquema tático novo aqui, todo mundo copia, aparece algo novo aqui, todo mundo faz, e o Atlético sai na frente, porque ele já faz isso há mais tempo, se estruturou há mais tempo, se conscientizou há mais tempo, isso precisa dar parabéns a esse diretorista, que faz um trabalho muito legal, recente no convite. Então é isso, eu vejo o futebol brasileiro caminhando, para chegar no mesmo nível, no mesmo nível de entendimento, que o Atlético já faz há anos, mas certamente quando isso acontecer, o Atlético vai estar dois, três, quatro, cinco passos na frente, que eu sou dos clubes, beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis!